Hora certa de você encontrar o melhor preço de São Paulo, é verdade isso? Com certeza. O melhor preço de São Paulo? O melhor preço. Por isso que é a vista? Sim. Mas vem chorar e pede uns dias, tá? Vem chorar e pede uns dias. Aqui na loja das cozinhas você vai encontrar cozinhas a pronta entrega. Tem algumas cozinhas a pronta entrega. Se você não quiser esperar, vai casar, final de ano. Verdade. E os preços? Preços são imbatíveis. Vamos falar das cozinhas Delano. Tem o ISO 9002, são 5 anos de garantia. As portas são em fórmica. Em fórmica. Garantia puro pra você. Vou mostrar essa, essa é uma bonita, mas do lado de lá tem uma cozinha que é a Pérola. São quantas peças? 21 peças, Alves. Quanto você vai fazer? Peça R$ 1.500. Redondo? Redondinho. Dá pra chorar? R$ 1.500 tá um preço excelente. Pra chequinho à vista. É verdade. Vem chorar, vem chorar que é a hora certa de você encontrar a sua cozinha. Ah, você tem uma lavanderia, a sua lavanderia é pequena, eles têm uma lavanderia aqui pra você. Você é grande? Vem fazer o seu projeto do jeito que você quiser por computador e os vendedores, todos eles são treinados, sabem fazer direitinho, né? Verdade. Tá certo. Ó, mais uma cozinha pra você. Essa daqui é a cozinha... Diagonale. Diagonale. Quantas peças? 17 peças. Você vai fazer a quanto? R$ 1.490, redondinho. Redondinho? Perfeito. Também segura algum dia o cheque? A vestia. Faz o seguinte, vem conversar com o pessoal, são dois endereços, de segunda a sexta-feira das nove e meia às vinte e duas horas, sábado das nove às dezoito horas, no domingo, só essa loja aqui, número 1382, na Teodoro Sampaio, abre das dez às dezoito horas, certo? Perfeito. Tem um outro endereço também na Teodoro Sampaio, 1557, o telefone? 881 4006. Repete. 881 4006. Hora certa de você encontrar suas cozinhas, Loja das Cozinhas.